Hoje eu trago então pra vocês uma oportunidade. Essa é pegar ou largar e aí, gente, é acabar, acabou. Se acabou, pessoal, não tem mais volta. O que acontece? O Estúdio Olfativo está com todos os seus produtos a R$35,00. Qualquer perfume do site, R$35,50 ml. Pessoal, isso é de graça. É preço de custo ou até menos, tá? Gente, vale muito a pena. Então entra logo, pega os perfumes que você tem interesse, compra 3, 4, 5. Quantos perfumes você puder comprar, mesmo pra dar de Natal agora no Natal, gente. Um perfume aí a R$35,00, pelo amor de Deus, eu acho que vale muito a pena. Mas antes de eu falar dos perfumes que eu quero trazer pra vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clique no sininho, clique no gostei e escreva aqui pra mim de onde é que você está assistindo, de qual estado ou de qual cidade você me assiste pra eu ter um pouco mais de noção aí de onde é cada um de vocês, de onde a gente está alcançando. Então, vamos lá. Gente, imagina você dando um perfume com essa apresentação, olha aqui, a R$35,00. Um perfume onde você pode escolher a concentração ou de Cologne, ou de Toilette, ou de Parfum. Você escolhe a sua concentração. Então, ao abrir, olha lá, você tem esse bercinho, tá? Então, muito bonita a caixa. E esse é o vidro padrão. Olha lá, ó. Tá bom? A tampa. Muito bonita. Então, esse aqui é o Tigre Ali, que é o último lançamento da casa. Um perfume que é, pra mim, altamente unissex. Então, você não tem um gênero, mas eu acho que tem uma leve pegada mais para o masculino. Mas homens e mulheres podem utilizar sem problema nenhum. Quais são as notas principais? Eles sempre trazem aqui na caixa. Então, as notas principais que você vai sentir aqui é o coentro, a violeta e o musk. Tá? Então, a violeta, claro, sempre o mais aparente. O musk trazendo esse aconchego e o coentro trazendo essa nota especiada. Um perfume que você pode usar de manhã, à tarde, à noite. Tem uma fixação muito boa, uma projeção muito boa. E eu acho que vale a pena. Quando eu falo muito boa, gente, aqui, ó, eu uso, passo de manhã. Quando eu chego em casa, depois de sete, oito horas, eu ainda sinto bastante esse perfume. Então, eu acho que é um perfume que vale muito a pena. Apresentação linda aqui do Tigre Ali. Agora, eu trago um discover set dos perfumes autorais dele. Então, você vai abrir assim, ó, vamos ver. Olha lá. Tem aqui os perfumes nessa apresentação. E você pode comprar um discover set ou pode comprar cada um individualmente de 50ml. Onde a gente começa aqui com o Mandarina Journey. Eu vou passar aqui pra sentir. Papel. Gente, um perfume bem fresco, tá? Com essa nota cítrica de Mandarina. E algo mais... Não chega a ser aquático. Ele é mais fresco. Que ele define aqui como acorde de ar em movimento. Gente, um perfume que você pode levar ele como assinatura tranquilamente. Depois, a gente traz aqui o Orion. Tá? Que pra mim, é... Desses aqui, é o meu favorito. E que você vai ter essa pegada... Bem parecida com o Leiton de Parfums de Marly. Só que bem mais acomedido. Gente, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E é um perfume que dá pra você usar de manhã, à tarde ou à noite. Eu acho que no sol quente, não. Tá? Ele vai trazer as notas principais. A lavanda e o patchouli. Mas ele traz um pouco dessa nota. Um pouco... Levemente especiada, frutada. E levemente abaunilhada. Com um toquezinho bem pequenininho, abaunilhado. Ambarado, assim. Gente, muito gostoso. Depois, a gente tem o Floresta de Madagascar. Perfume de Floresta de Madagascar. Onde a gente vai ter aqui, ó. Bem fresco. Você sente essa nota... A madeirada bem leve, que vem do patchouli. Então, patchouli bem leve. E uma baunilhada também muito leve. Parecendo uma baunilhada do Oreo, que é uma baunilha bem tranquila. Bem leve, bem fresquinha. Então, aqui ele traz patchouli terroso. Então, essa nota madeirada. Com essa baunilha. Perfume bem chique, bem elegante. Depois, a gente tem o Andy. O Andy tem essa... Essa cor bem forte. Tá vendo? Andy. Esse Andy tem como principais notas a mandarina e o sândalo. Gente, esse aqui... Dá pra usar de manhã? Dá. Pro trabalho? Dá. Mais um clima, mas ameno ambiente com ar-condicionado. Né? Dá pra você usar tranquilamente. É um perfume belazado? Não. Mas eu acho que no sol quente é um perfume que é mais forte, né? Mas muito gostoso. Forte, mas confortável. Ou seja, não é um perfume bobinho. Muito gostoso. E por último, o Sunlight. O Sunlight com pimenta e cachemira. Que é uma madeira, né? Então, pimenta. Que, no caso aqui, eu acho que é uma pimenta rosa. Com cachemira, que é uma madeira, mas um pouco mais rústica. Então, bem... É um amadeirado mais... Bem seco. Como se você sentisse... Sugando a água em sua boca. Gente, que delícia. Isso aqui dá pro dia inteiro. Perfume assinatura. Então, na minha opinião, o que que eu levaria? Gente, eu levaria fácil o Tigre Ali. Levaria... Aqui, ó. Ficaria entre... Eu pegaria um... Mandarina Journey. Que é... Mandarina e acordes de ar e movimento. Ou o Sunlight. Um dos dois. Ou, né? 35 reais, leva os dois. Né? Mas entre os dois, talvez eu pegaria o Sunlight. Ah... E o Órion. Né? Que... É um perfume que tem, como eu falei, uma pegadinha desse do Leighton. Só que bem acomedido. Que dá pra fazer com que você tenha maior versatilidade no uso. Tá? Se você tá com um pouco mais de dinheiro... Gente, é 35 reais. Compra muitos. Até pra você poder dar de presente. 35 reais. Dá pra você dar pra família inteira. Não é não? Então, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço pra você. Até mais. E tchau, tchau.